Sheldon, nós acabamos de invadir o banco. Aconteceu muita coisa e eu não sei nem por onde começar, pra ser sincero. De qualquer forma, Sheldon, eu vou atrás de vingança. E ele vai morrer pelo que ele fez contigo. Nem que seja a última coisa que eu faça. Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Como vocês estão vendo, estamos num capítulo muito importante, perto do final de Utopia, e as coisas estão ficando tensas. Então, eu queria avisar todo mundo que todos os episódios que estão sendo essa semana são extremamente importantes e conectados. Então, assistam tudo e a playlist da série completa tem aqui na descrição. Aliás, esta semana, as roupas do canal, olha o Maker Treff aí, ó. Estão com um desconto enorme. Nem eu sabia dessa, o bagulho tá bom. Além de ter estampa nova, que tá aqui na tela, Essa estampa tem apenas 100 unidades. Depois que vender as 100 unidades, essa roupa vai sumir. Então, comprem logo e aproveita que ela já tá com 40% de desconto. E várias outras roupas também. De qualquer forma, era só pra dar esse recadinho. Agora, bora pro vídeo. Na realidade, Sheldon, foi tudo muito estranho. Eu encontrei o Phantom e até aí tudo bem. Esse poder aqui, o Head Leaking, a gente sabia que ia acontecer, querendo ou não. Mas eu queria ter ido naquela mesma hora atrás de vingança, ter usado a minha espada pra acabar com ele, mas não era possível. O Phantom precisava terminar por Togun, então eu tive que ajudar ele a roubar o banco. Mas até foi tranquilo. O estranho foi que, quando a gente conseguiu roubar o banco, Na hora que abriu o cofre pra pegar a última estrela, Todo mundo da cidade sumiu. Literalmente. Todos os trabalhadores e habitantes que eram mais calmos da cidade sumiram. Sobrou apenas pessoas como eu, o Phantom, o Tuguin, o House. As pessoas que mais falavam, sabe? E isso revelou uma grande suspeita que eu tinha. Que, no fundo, todas elas não passavam de fantoches do Luiz. Que elas nunca existiram. Era só pra enganar a gente. Pra dar mais sal na nossa vida. Pra quando ele estivesse assistindo a gente, ele se divertisse mais. A questão é que... O que dá pra perceber disso tudo, Sheldon, é que a batalha final se aproxima. O final desse universo está próximo. Já está chegando o momento no qual a gente vai ter que enfrentar ele. Seja pra viver ou pra morrer. E eu tenho certeza que não vai ser uma batalha fácil. E, pra ser sincero, eu não acho que eu vá conseguir matar ele. Eu não acho que eu sou capaz. Ainda mais sem você aqui, Sheldon. Mas a verdade é que, Sheldon, eu não posso fazer isso antes de ter vingança. Eu preciso matar ele. Você vai vir deixar eu assumir o controle do seu corpo ou está com medo? Hum? De novo você? Se você quer morrer, pode ficar tranquilo. A sua morte está próxima. Pode se teleportar à vontade. Quantas vezes você quiser. Eu vou vir e eu vou te matar. Só que eu já vou te dizendo. Se fosse você, eu parava com essa brincadeirinha. Ele fica teleportando, tentando me assustar. Porque eu vou chegar. E você vai morrer. Agora, cadê o Phantom? Phantom? LG? Você está aí? Eu estou aqui, LG. É, eu estou pronto. Você tem certeza? Sim, eu já falei com o Sheldon. E o Duke está me chamando. Essa alucinação chata dele. Não para de aparecer e falar que eu estou com medo. E eu não estou. A única coisa que eu quero é acabar com ele de uma vez por todas. Então, você já conseguiu a Portal Gun? Cadê ela? Como que ela é? Está aqui na minha mão, LG. Está feita. Eu só não calibrei ela. Eu não testei ainda, mas eu posso até testar agora. Tá, vamos lá. Vamos lá. Faz um portal para a Top City e eu vou matar ele. Primeiro é bom fazer um teste a curta distância para ver se está funcionando direito. Olha só. Nossa. É até estranho. Eu estou te... Hã? Phantom? Você consegue me ver? Calma aí, LG. Deixa eu tentar. Eita! Oh, funciona! Espera aí. Deixa eu tentar passar alguma vez para testar. Espera aí. Calma. Espera aí. Ué? Acho que você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Nossa, aqui... Está bom. Tem segurança, LG. Olha só. Eu consigo desligar os portais à distância. Olha isso. Ok. Tá. Então, eu entro lá e você desliga o portal. E como que a gente faz para você ligar o portal para voltar? Eu consigo voltar de volta à distância. Eu só preciso abrir. Tá, mas como você vai saber que é a hora? Como você vai saber que realmente sou eu? Tá. A gente ainda tem o microchip. Eu acho que enquanto o portal estiver aberto, eu consigo me comunicar. Espera. Vamos testar... Ele não tem sistema de áudio, né? Você podia dar uma pílula que nem daquela outra vez que você conseguia falar comigo. Aí você pode escutar tudo e você vai saber o rumo de tudo. Daí não tem como... Caso o pior aconteça ser enganado. Mas eu não vou morrer. Pode ficar tranquilo. É verdade, LG. Eu acho que eu até tenho essas pílulas prontas aqui. Calma lá. Deixa eu pegar aqui nessas caixas. Eu já tinha feito várias daquela vez. Tá, isso é bom. Por sinal, antes de vir pra cá, eu encontrei o Apu. Eu marquei um encontro com ele. Caso eu não sobreviva, daqui um dia e meio, se encontra com ele e com quem mais estiver vivo na cidade, ao meio dia, no banco da praça. Aquele circular, sabe? Então, eles eram reais. Eles não sumiram que nem as outras pessoas. Eu descobri o padrão. As pessoas que criam coisas por conta própria. Por exemplo, eu criou minhas espadas. Criei minha casa. Você criou seu laboratório. Criei suas experiências. Fez o Apu, que criou a casa dele, fez as alquilias dele. Isso são as pessoas reais. Agora, quem ficava na cidade o tempo todo e nunca saia da cidade ou só vivia lá, ficava 24 horas numa loja, essas são as pessoas falsas. Isso faz sentido. Eu vi lojas sendo construídas depois que a gente chegou, mas aquelas que estavam lá nunca foram mexidas. Sim. É até mais fácil de pensar. Tá, deixa eu pegar aqui, LG. Fantom. Foi. Eu pensei uma coisa. O que, LG? Me segue. Eu acho que eu descobri, Phantom. A gente é muito idiota, Phantom. Como em nenhum momento a gente pensou nisso? O que, LG? Do que você tá falando? Nem sequer passou pela nossa cabeça. A gente tava sendo feito de idiota, sendo manipulado todo momento e nunca se tocou. Como será algo tão simples? Phantom, aqui. LG? Eu não tô entendendo onde você quer chegar. Calma. Esses são todos os nomes. De todo mundo que é real. Não tem cofre pra todo mundo na cidade. Eu nunca vi um cofre da Porc. Eu nunca vi um cofre do Jaiminho. Mas a Porc sabia quando eu recebia meu salário e ela me avisava. Isso também explica por que a gente ganhava dinheiro sem nenhum motivo. Eu sempre falei que isso foi estranho. Mas tem nomes aqui que eu não vejo há muito tempo. Será que o Luiz já começou? Ele já tá matando algumas pessoas? Pra ser sincero, de todos daqui, os únicos que eu consigo garantir que estão vivos são o Apu, talvez o Tuguin, você, o House e o Delete. Não fala talvez o Tuguin. Eu tenho que salvar o Tuguin. Eu prometi que ia fazer isso. Pera. Não. O Tuguin tá vivo. É. O Tuguin tá vivo. Pode ficar tranquilo. Eu tenho uma ligação de alma com o Tuguin. Eu parei pra pensar um pouco na minha mente usando a minha magia e a fogueira do Tuguin tava acesa ainda. Só que tava fraca. A gente não pode perder tempo. Se aquela fogueira apagar, o Tuguin tá morto. Bom, de qualquer forma, você conseguiu ser medias aí? Ok, tá aqui, LG. Toma uma pílula só, tá? Uma pílula e um sanduichinho. Tá, perfeito. Engraçado que era o meu último sanduiche. Bom, não vou precisar mais, né? Calma aí, calma aí. Deixa eu botar meu fone de ouvido aqui. Tá, deixa eu ver. Fala alguma coisa. Eu vou matar ele, Phantom. Eu tô pronto. Eu consigo escutar perfeitamente. Ok, LG. Pode abrir o portal. Eu preciso lembrar alguma coisa. Eu não tenho certeza se só o sangue que eu analisei é o suficiente pra abrir o portal. Não importa. Vamos tentar. Faz o portal. Vamos lá e... Ver se deu certo. Phantom, me deseje sorte. Tá bom, LG. Não foi. Não foi? Ele não tá transparente igual a da outra vez. Calma, calma. Deixa eu tentar outra cor. Agora vai. Calma. Agora... Não... Não tá indo, Phantom. Ele não ligou. Quando ele sincronizou com o outro, ele ficou azul, não foi? Transparente. Mas por que não tá funcionando? Eu acho que o sangue não foi o suficiente, LG. Eu precisava de algo em grande quantidade de lá. Eu não tenho as informações certas de lá. Contanto que se de alguma coisa de lá vai servir, não vai? Vai sim. Tá. Eu sei o que fazer. Só me dá licença um momento. Só não se põe em perigo, LG. Pode ficar tranquilo. Eu sei o que eu tô fazendo. Pronto, Phantom. Eu tenho uma coisa pra você e vai servir. Eu tô olhando suas taças aqui. Não tá normal. O que você fez? Aqui. Você arrancou seu olho. Ele é de lá. Vai servir, não vai? É... Vai. Se precisar, pode pegar o meu braço também. Calma. Eu acho que isso aqui já é o suficiente, LG. Mas eu acho que não vai dar pra pôr de volta. Eu não quero de volta. Eu só quero vingança. Eu vou botar aqui pra analisar. Isso vai demorar uns cinco minutos. Tá. Tudo bem. Eu vou me concentrar enquanto isso. Deixa eu ver aqui. Calculando. Estabilizando. E... Consegui! Consegui o endereço exato da dimensão, LG. Tá. Criou o portal. Criou o portal quanto antes. Ok, LG. Tá preparado? Sim. Eu tô pronto. Calma, LG. Bora. Eu acabei de parar pra pensar uma coisa. É naquela dimensão lá, né? É melhor você estar numa sala segura pra entrar. Tá bom. Eu vou tentar abrir. Se der certo, a gente sabe que ele vai ficar azul. Sim. Phantom, não se esquece. Você tá escutando tudo que eu falar. Toma cuidado. Você vai se embora de abrir o portal. E... Se for necessário, não abra. Me deseje sorte. LG, cuidado. Sai da frente pra ele não lhe acertar. Não sei o que acontece se eu acertar alguém com isso. Tá. Ih! Funcionou. Phantom, até breve. Eu vou atrás de vingança. Funcionou. Tá. Phantom, não fala nada. E... Espera. Eu resolvo a partir daqui. Eu vou dar um fim nesse lixo de uma vez por todas. Então você veio, né? No final de tudo, eu achei que você teria medo. Eu ainda não entendo. Por que você mentiu pra mim o tempo todo? Eu precisava criar esperança, força e compaixão em você. Era a única maneira. Mas se você quer tanto que eu seria forte, por que você quer me matar? Primeiro, que você não tem o ódio necessário e é fraco. Segundo, que você já está ferido. Quem diria, você está mais forte. Mas me matar sempre foi fácil. Agora ele... Eu sei que as coisas não foram da melhor maneira possível. Mas eu queria fazer um pedido. Você tem coragem de pedir algo pra mim? Seu nojento, lixo, você é repugnante. Ao menos me escute. Você tem um minuto. De fato, você está certo com o meu diário. Afinal, eu te criei para ser uma máquina assassina. Porém, tudo isso para salvar a todos. Pense nisso. Me deixe te matar. Deixe eu salvar a todos. Igual você salvou o Sheldon. Você não me engana mais. Bom, eu tentei. Se prepare para morrer, então. Seu lixo imprestável não serve para fazer uma mínima tarefa como essa. Quem diria? Sheldon, isso é por você. LG? Deu certo, Phantom. Isso é a cabeça dele, LG? Eu matei ele, Phantom. Eu consegui. Me tira daqui. Ah, calma, calma. Calma. Essa porta só abre daqui duas horas. Espera aí, eu tive uma ideia. Pronto. Uau, perfeito. Ó, é o seguinte, eu preciso falar com o Sheldon e descansar. Usar esse poder me cansa muito. Agora, pesquisa, faz o que você achar melhor. Tanto faz para mim, só... Já estou feliz que eu fiz a vingança. A gente se encontra daqui um dia e meio, na hora da batalha com o Luiz. Mas você está bem, LG? Você está bem consumido. Estou, estou. Até depois, Phantom. Preciso descansar.